Na Assembleia Legislativa está causando polêmica. A aprovação vem poucos dias antes da análise do reajuste do salário dos parlamentares. Pode ser que eles nem apareçam lá na Assembleia, façam tudo virtual. Dá uma olhada. O assunto tem gerado polêmica entre a oposição e os aliados do presidente da Assembleia Legislativa. O projeto prevê que a Assembleia poderá fazer sessões online quando houver motivo relevante de força maior e em situações excepcionais de emergência, calamidade pública, restrições de circulação por medidas médicas e sanitárias. Críticos da proposta afirmam que o projeto abre brechas para que, quando o assunto for de interesse da mesa diretora da casa, haja sessões virtuais, o que dificulta o debate e o trabalho da oposição. Cria oportunidades de serem frequências. De repente vai ter um regime de urgência aqui na Assembleia, como o Ratinho faz com tudo e da forma que está querendo ser colocado. Adhemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, afirma que não utilizará dessa brecha em situações que não sejam de extrema necessidade. Enquanto o presidente, isso não vai acontecer. Fiquem tranquilos, é uma excepcionalidade esse momento para votar a questão da lei orçamentária. Tenho consciência plena de que a nova legislatura não vai valer-se disso. Está prevista para a sessão online da próxima semana a votação do projeto que reajusta os salários dos deputados estaduais, que atualmente está na casa dos R$ 25 mil. Com o reajuste, segundo o presidente da casa, Adhemar Traiano, a tendência é que esse valor ultrapasse os R$ 29 mil. Há oito anos a casa que não corrige o salário dos deputados. Portanto, eu acho que não é nada absurdo, há uma atualização apenas de correção. Adianta a gente bater contra que o aumento do salário? Não, porque ele vai aumentar. Tomara que faça um jus ao aumento. Só isso. Tomara que faça um jus ao aumento. No final das contas, nós pagamos essa conta. É orçamento próprio? Não, sai do mesmo lugar. Sai do orçamento do Estado, que repassa uma parte para a Assembleia, e a Assembleia faz o que ela tem que fazer.